Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Érica, eu faço parte do time de mediação da pós-graduação EAD e hoje eu tô aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre o curso de pós-graduação do Censo em inovações no ensino de matemática. Vamos lá? Pessoal, então como o próprio nome sugere, né, esse curso ele contém disciplinas que estão focadas em discutir como inovar no ensino de matemática e para isso ele busca capacitar os professores apresentando estratégias metodológicas, recursos tecnológicos e algumas abordagens que possam propiciar a inovação, no sentido de que esse professor em sua prática docente possa provocar o interesse dos seus alunos e favorecer para que eles participem, né, de forma ativa no seu processo de aprendizagem. Bom, a quem esse curso é destinado, quem pode fazê-lo? Bom, em primeiro lugar, né, para fazer o curso de pós-graduação lá do Censo, é preciso que se tenha uma graduação concluída. No caso específico desse curso, ele é mais voltado para quem já tem uma licenciatura em matemática ou pedagogia, mas também quem já atua na área educacional e tem interesse em aperfeiçoar os estudos com relação ao ensino de matemática, também pode fazer, desde que tenha graduação. Bom, mas vocês devem estar curiosos aí, né, qual a estrutura desse curso, quais são as disciplinas, como que funciona. Pensando nisso, então, eu vou compartilhar minha tela com vocês agora, para mostrar para vocês a página do Universo EAD que contém esse curso. Então, vamos lá. Já está aparecendo aí para vocês. Para acessar a página desse curso, eu acessei o link www.universoead.com.br e busquei pelo curso de pós-graduação em inovações no ensino de matemática. Como está aí na tela, esse curso é composto por 400 horas, né, totais, e essas horas são divididas em 10 disciplinas, pessoal, cada disciplina com 40 horas, tá? Então, as quatro primeiras disciplinas do curso são as disciplinas obrigatórias, dificuldade de aprendizagem na matemática, didática e avaliação em matemática, que são disciplinas essenciais para quem quer trabalhar com o ensino de matemática, né, discutindo aí aspectos que são fundamentais para o processo de ensino e aprendizagem dessa disciplina. As duas últimas disciplinas obrigatórias, mídias tecnológicas no ensino de matemática e tendências na educação matemática, elas estão um pouco mais direcionadas à inovação, porque elas vão discutir como trazer abordagens com resolução de problemas, modelagem matemática, investigação matemática, no processo de ensino e aprendizagem. Bem como, como que eu vou utilizar determinados recursos tecnológicos, como calculadora, como alguns softwares, para conduzir uma aula e trabalhar alguns conteúdos matemáticos por meio desses recursos. Em seguida, a gente tem aqui as disciplinas eletivas, nesse hall de disciplinas eletivas, o candidato aluno vai analisar e vai escolher cinco disciplinas eletivas de acordo com o seu interesse, com o assunto que ele quer se aprofundar. E a última disciplina do curso, que é uma disciplina que os nossos alunos gostaram bastante, é a disciplina learning by doing. Por que que os alunos gostaram? Porque ela tem um caráter mais prático, né, que está mais relacionado mesmo com um curso de pós-graduação nato senso, com o foco de um curso de pós-graduação nato senso. Por que? Porque a proposta dela é que o aluno identifique um problema na sua área de atuação, ou um problema que no decorrer dos estudos ele verificou, por exemplo, que é recorrente na sua área, e por meio dos estudos que ele realizou durante as disciplinas da pós, ele possa propor uma solução para esse problema. Então, ela tem um caráter bem mais prático, né, onde o aluno pode aplicar aquilo que ele aprendeu na prática. Bom, essas são as disciplinas que compõem esse curso. Espero que vocês tenham gostado, que se matriculem conosco, e esperamos vocês lá no nosso ambiente de estudos. Até uma próxima oportunidade, até mais, pessoal! Legenda Adriana Zanotto